Boa tarde pessoal do Youtube, eu sou o J. Everaldo do canal Aprendendo com a Natureza. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer moldura para canto de teto com o molde desse roda-forro de PVC, como vocês estão vendo, roda-forro de PVC. O segredo é o seguinte, pega um pedaço de forro de PVC como esse aqui, aí tira essa parte aqui, eu não vou tirar agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito longo, então tira essa parte aqui toda, depois tira essa outra parte aqui, como eu tirei essa aqui ó, essa aqui foi tirada aqui ó, essa aqui, então tira essas duas partes, certo, para ficar justamente como está aqui ó, aqui já está montado para encher, aqui, eu botei ó, um spread aqui para escorar, para não abrir, aqui, aqui também para fixar, aí nas extremidades aqui ó, eu botei esse isopor, certo, que é para a massa não escorrer, certo, então, é aqui que vai ser moldado o, é, a moldura, vai ser moldado aqui, que é uma parte do roda-forro PVC, ok, vamos lá agora para o preparo, pronto pessoal, aqui está ó, uma medida de cimento, uma medida de gesso, uma medida de areia feneirada, areia lavada, areia de forção feneirada, o que a carinha vai fazer? misturar, pode ser no vaso, pode ser no vaso, pode ser no chomeiro, aqui, o chão aqui, é limpo, está com bastante, é, cimento que já foi feito aí, não tem problema nenhum, certo, então, aqui a gente bota o cimento, e aqui bota o cal, o cal não, o gesso, perdão, é gesso, é gesso, é gesso, com mais uma leite mistura, né, esta mistura, que vai ficar, tudo, eu vou fazer? tudo igualzinho, para ficar bem misturado, bem amogenizado, vamos amogenizar assim, para deixar tudo por um, cal, cimento, cimento, Bobo, po Jahrhueira e o bismo, tudo mistura com igual, Pronto pessoal, agora nós vamos preparar a massa com água, certo? Aqui ó, o vaso desse de água, com aquela quantidade lá do molde, viu? Quantidade de água aqui ó, a gente vai botar agora a polvilhada aqui ó, polvilhada aqui ó Polvilhado vinho, pra não ficar embolado, tá vendo? Tudo polvilhado aí Quando chegar aqui ó, apareceu a massa ali, agora tá bom que é hora de dar uma mexida aqui ó Tem que dar uma consistência boa, pra a peça saber ver o ponto Tem que dar um pouquinho ainda Vai viradomissar Olha só aqui ó, a consistência aqui tá boa Eu vou botar mais um pouquinho Acabou Melhor ainda pra não rachar, pra não ficar fraco Pronto pessoal, tô mexendo aqui, vou mostrar lá na hora de feijão na forma, ok? Aqui pessoal, isso aqui é óleo de comida Eu tenho uma untada aqui ó, já passei Passei o pincel né, pra poder untar bem a forma, pra não agarrar Agora, é despejar hein, esse produto aqui Despejar agora Tá bom Tá bom anotado isso aqui ó É pra não Pra ele ficar, tirar a agulha Pra ele ficar bem vibradozinho ó A vibraçãozinha boa aqui Pra ele Não ficar com a agulha hein, fica tudo vibradozinho Pra não ficar falho, entendeu? Pronto pessoal, agora aqui 15 minutos pra secar Aí na desinforme eu volto mostrando, ok? Pronto pessoal Aí ó, já tá sequinho ó Agora vamos deformar Passou de 15 minutos, já tem mais de 20 minutos Agora vamos deformar, certo? Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que é um pouco mais Seguinho, sequinho, que beleza Opa, beleza aí Pronto 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 Pronto